E a mão de ser, ser, dar e a mostrua, a mão de ver, perna e paz, é o lar de negru, a mão de ser, ser, dar e a mostrua, a mão de ver, perna e paz, é o lar de negru, a ei. Ojj, e moj títi, moj lhe, vai za, vai za ljozónjari, a moj mese voding, de negru, a ide mese v?] Dei, 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 dei bijo valla, Jaj'i zállonzo nyari! Álmo, moz, Fez, Meziko, Nei, Vez mepết varé! Álmo, Fék, Fejejei, Kó, 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 Kelemesigo, Álmo, Majo, Moste, Está, Te, Omoz, Mepuno, Élmo, Moz, Tej, Fiquei com o que, com o que é o México. Ai de moi, fogo mostre, jári-te, ou mostre mundo é. Ai de moi, não me adora, 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 não me adora. Ai de moi, fogo mostre, jári-te, ou 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 most